E aí pessoal, beleza? Eu sou o Elton Souza e este é um vídeo tutorial sobre o Tocata. O Tocata é um sistema de gerenciamento de grupos musicais. Ele gerencia pessoas, músicos, pessoal administrativo e gerencia eventos. A primeira coisa que você vai fazer é cadastrar-se no sistema. Você se cadastra, você vai cadastrar um usuário que vai administrar todo aquele grupo. Então você vai colocar seu nome, e-mail, estado, cidade, data de nascimento e vai cadastrar uma senha. Eu já tenho aqui uma senha cadastrada. Após entrar no sistema, você vai criar um grupo. Eu já tenho aqui um grupo criado. Então, ele vai pedir informações como o nome do grupo, uma sigla para o grupo, o CEP, onde o grupo está, logradouro, número, bairro, complemento, estado, cidade e a data de fundação. Após cadastrar o grupo, eu posso vir aqui e gerenciar participantes. Aqui, no caso, são os componentes da banda. Eu vou vir aqui, nesse botão, e vou adicionar. Vou colocar aqui nomes fictícios. Para documento, eu posso colocar CPF, RG, CID, dano e nascimento. Ou eu posso só deixar esse campo com um número 0, 0, 0. Isso servirá mais futuramente para criar crachá. Então, posso colocar aqui alguma informação. Estado. Cidade. Data de nascimento. E-mail. Telefone. E aqui, eu vou vir nessa parte aqui, categoria. Eu vou dizer que o componente que eu estou cadastrando, ele é administrativo, ele é maestro ou ele é músico. Se ele for administrativo, ele pode ser arquivista, copista, inspetor, montador, secretário. Se ele for maestro, ele pode ser o maestro auxiliar ou maestro titular. Se ele for músico, aí, eu posso cadastrar os instrumentos para ele. Então, o que eu vou cadastrar agora é um administrativo. Eu vou dizer que ele é um secretário. E ele também, além de ser secretário, ele acumula função de músico do grupo. Então, ele vai, além de secretário, ele toca trombone. E ele é um membro ativo. E você também pode cadastrar membros ativos e inativos. Ele entrou no grupo, nessa data. E eu só aperto aqui, ok. Pronto. A primeira coisa que você vai fazer é cadastrar todos os componentes ativos da banda, pelo menos. Todos os componentes ativos da banda. Depois de cadastrar todos os componentes ativos da banda, você vai cadastrar os eventos. Muito importante você seguir essa sequência. Cadastra primeiro os componentes da banda, depois cadastra os eventos. Então, eu vou cadastrar um evento aqui. Então, só vou voltar aqui novamente para mostrar para vocês. Eu clico aqui em gerenciar eventos. E vou aqui cadastrar um novo. Já tenho aqui um tipo de evento. Eu vou cadastrar um novo evento aqui. Esse evento vai ser, pode ser uma apresentação ou um concerto. Pode ser um ensaio, pode ser uma reunião. E pode ser outros, né. No caso aqui, eu vou cadastrar uma reunião. Essa reunião ocorrerá na sede do grupo musical. É uma reunião para uma viagem da banda. O local, eu posso dizer onde vai acontecer, né. O horário vai ser o horário que eu estou mostrando agora. Eu posso colocar outras observações, só com o meu controle. E isso aqui vai contar como frequência. Ou seja, todos os componentes devem ir, né. Devem ir para esse evento. Então, eu vou vir aqui, ok. E agora eu vou vir aqui, ó. Nesse botão e vou fazer uma frequência. Então, depois de fazer... É muito importante que vocês sigam esses passos. Depois de cadastrar todos os usuários da banda, todos os membros da banda. Quando eu for realizar a frequência, todos os usuários da banda cadastrados, na data em que eu cadastrei o evento, vão aparecer. Então, eu clico aqui e aparecem todos os membros da banda. Então, eu vou dizer ele, por padrão, já aparece como presente. Mas eu posso dizer que o fulano aqui faltou. Ele faltou. Ele só faltou porque quis. Mas eu posso também cadastrar como justificado. Se justificou, então eu posto aqui. Motivo de saúde. Depois eu vou vir aqui e aperto OK. Pronto. O... A frequência da banda já foi realizada. Então, eu posso vir aqui no começo novamente. E eu vou vir aqui em gerenciar frequências. E vai aparecer... Aí, frequência por período. Ele vai mostrar a data inicial e a data final. E você vai gerar um relatório. Ele veio para cá. Frequência. Que é um PDF com os nomes dos componentes. E a situação. Se eles faltaram. Ou se compareceram aos eventos cadastrados. E está aqui. Então, a gente tem aqui. Como a gente cadastrou... O Carlos Gomes aqui. Num evento... É... Como a gente já tinha criado esse evento aqui. E cadastrou o Carlos Gomes. Depois dele... Então, o Carlos Gomes não aparece aqui. Ele não tem como comparecer a esse evento. Porque o evento foi cadastrado... Antes dele mesmo ser cadastrado. Mas... O outro aqui ele aparece. Então... É uma reunião que aconteceu dia tal. Na hora tal. Né? E... Um faltou e foi justificado. E o outro compareceu. Né? E está aqui a presença dele. Né? E esse relatório... Né? Pode ser bastante útil para... O diretor da banda... Apresentar para uma prefeitura. Apresentar para... Para um grupo. Uma direção da banda. Coisas do tipo. Né? E ele pode... Na verdade... Economizar papel. Né? Ele não precisa... Imprimir folhas de frequência. E... E está juntando papel. Ele pode só deixar assim online. E quando for necessário. Ele gera esse relatório. Né? É muito importante. É... Primeiro. Cadastrar. Todos os componentes. Depois. Cadastrar os eventos. É... Digamos assim. Mais corriqueiros. Como por exemplo. É... Ensaios. E talvez. Apresentações feitas com mais antecedência. Né? Então. Primeiro. Você cadastra. É... Todos os... É... Componentes da banda. E depois. Você cadastra os eventos. É... A gente está melhorando ainda. O... O sistema. Mas eu espero que... Ajude vocês. Abração pessoal. E aí